Oi pessoal, estamos aí de volta, né? Depois de um mês aí fora, eu estive de férias, viajei, então eu tava meio longe, não postei nenhum vídeo nesse período, eu só tinha deixado algumas coisas já agendadas, né? Basicamente sobre o Jeansniper 2, mas agora estamos de volta pro Vlog Gundam do mês de maio. Então vamos lá, começando com as novidades, né? Quem tá inscrito no canal, quem acompanha já viu que eu postei o Gunpla Showcase, né? Eu mostrei o Amatsumina, o Real Grade do Amatsumina, e depois eu fiz todo o processo, eu acho que a primeira vez que eu fiz tudo isso, que foi mostrar todo o processo da montagem do Jeansniper 2, o Master Grade do Jeansniper 2, e depois também eu mostrei, ele fiz com o Gunpla Showcase, e fiz um review dele, foi minha primeira tentativa aí de fazer um review mais completo e tal, e eu acho que até que saiu bem, né? Tem algumas coisas que ainda dá pra melhorar, mas vamos ver pros próximos modelos aí. Sobre as novidades, enquanto eu estive viajando, quando eu voltei eu tinha algumas compras que eu tinha feito no Ebay, na Hobby Link Japan, e elas chegaram, agora só falta um modelo que eu comprei pra chegar. Então os modelos que chegaram, primeiro, foi esse daqui, que é o X-Wing, né? Do Star Wars. Não é um Gundam, né? Na verdade não é um Gunpla, mas é da Bandai também. Como eu já tinha mostrado antes, eu tenho esses dois modelos aqui do Star Wars que minha esposa tá montando, que é o BB-8 e o R2, e eu comprei mais esse daqui pra ela. Como tudo que a Bandai faz, ela já aproveitou pra fazer inúmeros modelos da X-Wing. Tem o primeiro modelo que é dos três filmes originais, né? Que é basicamente a X-Wing que o Luke Skywalker pilota. Eles fizeram um modelo pro Force Awakens, né? Pro Despertar da Força, que é do Paul Dameron, que é esse em preto e laranja, e, obviamente, aproveitaram pra fazer mais um pro Last Jedi, que é esse daqui, que é o Boosted X-Wing, que a única diferença é que ele tem aquela turbininha atrás que ele mostra no começo do filme. Então eu já comprei um modelo mais recente, esse modelo aqui é de 2017. Vamos ver quando minha esposa montar, a gente dá pra mostrar aqui pra vocês como que é. Tem uma versão pequenininha dela aqui, que eu comprei também, que é bem simplesinho, também é da Bandai pra montar, mas ele é bem mais simplesinho de montar, esse daqui. Outro que eu recebi, que eu comprei recentemente, foi o High Grade do Full Armor Gundam, sétima versão. Esse daqui é uma variação, né, baseado inicialmente no Mobile Suit Variations, né, MSV. Depois eles fizeram um videogame, se eu não me engano, pro PlayStation 2, onde ele aparece, essa versão do Full Armor Gundam. Ultimamente eu não tenho comprado muitos High Grades, né, eu tendo a preferir mais Master Grades ou Real Grades, mas esse daqui me chamou bastante atenção, ele tem bastante detalhes, ele é um modelo bem legal pra um High Grade. Então eu comprei, inclusive eu já estou montando ele, porque como eu fiquei mais de um mês parado, eu achei que seria bom voltar ao ritmo de montar Gundam com um High Grade, eu estou montando ele, está bem legal, vou mostrar pra vocês quando ele estiver completado. Aqui, outro que eu recebi, é o meu primeiro Reborn 100, né, RE100 aqui, é o primeiro dessa série que eu compro, eu achei ele um dos que mais me chamou minha atenção. Pra quem não conhece, eu já tinha falado brevemente dessa série, a série RE100, né, o Reborn 100, ela é uma série que foi criada pela Bandai, pra ter uma pequena variação em relação aos Master Grades. São modelos que seriam muito complexos, às vezes, muito grandes, e acabariam ficando muito caros se fossem feitos em Master Grade, e a Bandai acabou escolhendo criar essa série aqui. O que que essa série tem de diferente? Ela é basicamente a complexidade de um High Grade, porém na escala de 1 pra 100, que é a mesma escala do Master Grade. Então, ela escolheu essa série pra lançar alguns modelos que não são tão conhecidos, não são tão populares, ou então são muito complexos. Um dos primeiros que saiu dessa série foi o Nightingale, que é uma variação do mangá do Sazab, então ele é um modelo, assim como o Sazab, enorme, ele é até maior do que o Sazab, e eles fizeram nessa série. Esse que eu comprei aqui é o Gundam GP04G, o Gerbera. O GP04 é quase que uma evolução dos modelos que a gente vê no Stardust Memory, que é o GP01 e o GP02, inclusive que eu já tinha montado um deles em Real Grade, vocês devem ter visto aqui. O GP04 é uma versão mais evoluída dele, que saiu num videogame também, se eu não me engano, é um jogo do PlayStation 2 ou do PlayStation 3. Ele tem bem as cores de Gundam aqui, o azul, o branco, o vermelho e o amarelo, e ele tem, assim, linhas pro panel line que eu achei muito legal, e eu pretendo começar a montar ele logo, até pra poder fazer um registro pro canal, mostrando aí o que que é o primeiro dessa série, né? RE100 aqui, o Reborn, pra mostrar pra vocês em mais detalhes como que é essa série. Eu comprei também no eBay uma folha de Water Slides pra ele, porque eu achei que os adesivos dele não iam ficar tão legais, então eu comprei essa folha de Water Slides. Não sei quando ela vai chegar, se vai chegar, porque é aquelas compras que você faz no eBay sem rastreio, então nunca se sabe. Eu gostaria que ela chegasse pra eu poder colocar nele, se não, eu vou acabar mostrando ele pra vocês sem esses Water Slides. Talvez eu acabe, então, colocando os adesivos, vamos ver o que acontece. Mas eu tô bem interessado nessa série, é uma série nova aí, relativamente nova, tem só alguns, não tem tantos modelos por enquanto. E o último modelo aí que eu recebi é o Master Grade do Full Armor Gundam, versão do Gundam Thunderbolt, Verka, que é um dos modelos que eu tava mais ansioso pra receber, porque desde que eu assisti o Gundam Thunderbolt, eu fiquei muito interessado no Full Armor Gundam, porque é um modelo, assim, muito complexo, muito cheio de detalhes, muito exagerado, então eu tenho muito interesse em começar a montar ele também, então talvez depois que eu monte o Gerber, o GP04, eu monte ele, vamos ver como vai sair. Então esses são os meus recebidos aí do mês, e como eu falei, eu tô montando no momento esse High Grade, quando eu terminar eu mostro aí melhor pra vocês. Então uma novidade aí que eu vou trazer a partir do próximo Vlog Gundam, é que eu vou criar um quadro pra exibir os modelos que vocês, os inscritos, montam, estão montando. Então tem aqui no sobre do canal, tem o e-mail, mas eu também vou colocar na descrição desse vídeo o e-mail do canal, que é febreganda, arroba gmail.com. Então vocês mandam fotos aí, uma, duas, três fotos dos modelos que vocês já montaram, que vocês gostam, que vocês estão montando, e manda pra mim a foto, e no próximo Vlog Gundam, nesse quadro eu vou exibir essas fotos e comentar um pouco sobre eles. Então se você tiver interesse aí, quiser exibir a sua coleção, os modelos que você tem, manda, que eu vou falar no próximo. Se possível, coloca aí junto com o e-mail, além das fotos, a descrição, qual que é o modelo, qual é a série, qual que é o modelo, pra não ter que ficar brincando aí de adivinhar, e também coloca o seu nome, ou o nome que você quer que apareça no vídeo. E eu acho que isso aí vai melhorar um pouco a interação aí de vocês com o canal. Então, conto com vocês pra mandarem aí as fotos dos seus Gundams, Gamplas favoritos. Então é isso, essas são aí as novidades, não tem muita coisa nova, eu tive fora aí o mês todo, mas pros próximos vídeos, eu pretendo pelo menos fazer um Gampla Showcase do High Grade do Full Armor Gundam que eu tô montando, e depois começar o RE100, e fazer um vídeo mais detalhado, mostrando melhor sobre essa série, e o que que diferencia ela, de um High Grade e de um Master Grade. Por enquanto é isso, não esquece de mandar a foto do seu modelo favorito, do modelo que você tá montando, pra eu mostrar no próximo Vlog Gundam. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e vamos aí continuar espalhando essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.